MÉTICO FOSSE COM TALENTO Sou ofegante, você percebeu Bote, maltrato, essa puta safada Quero já... Aqui no... MÉTICO FOSSE COM TALENTO Sou ofegante, você percebeu Bote, maltrato, essa puta safada Quero já... Da dilete na cara Mas como ainda nós agora Quero você só quando eu enxota Bota que bota, bota que bota Quando eu usar você goza Bota que bota, bota que bota 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 Quero você só quando eu enxota Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Que vai rebola que senta Firme que senta Firme que senta Firme que vai confusão Toda vez que você vem Me senta mais uma na putô Me senta mais uma na putô Hoje é a tuta no capô Não agarrar de lag em sua boca Nessa cara de sacada Que tá querendo varipar Irmina Rebola pra mim Não viaja Irmina Menos que eu fosse com talento Sou ofegante você percebendo Bote, motrata Essa puta safada Quero jatada Aqui no... Mete e fecha Com talento show pegante você percebendo Bote, motrata Essa puta safada Quero jatada de lente na cara Mas como ainda rosa agora Quero você só que eu não ia chata Bota que bota, bota que bota Quando eu usar você goza Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Quero você só que eu não ia chata Bota que bota, bota que bota Que vai rebola que senta Vem em mim Campo Belo Campo Belo Campo Belo Hoje é tudo no Campo Belo Pra agarrar De lágris só botar Essa cara de safada Que tá querendo varipar Irmina Rebola pra mim Não viaja Irmina